Filas sem fim à vista. Dezenas de ucranianos tiveram de deixar a cidade de Kherson este sábado, devido aos constantes bombardeamentos russos. Os militares de Moscou intensificaram os ataques nos últimos dias para tentar reconquistar a cidade, cerca de duas semanas após terem partido. Um residente local disse que têm de ir embora, que não há outra forma, acrescentando que três ou quatro dias depois de os russos terem deixado Kherson, começaram os intensos bombardeamentos. O cidadão acrescentou que muitas pessoas foram mortas, outras ficaram feridas, e que os russos estão a bombardear tudo, incluindo o centro da cidade e as casas. De acordo com o chefe da polícia local, pelo menos 32 pessoas foram mortas na região de Kherson, desde a saída das tropas russas. As autoridades continuam a trabalhar para restaurar o acesso dos moradores à água e aquecimento, mas a eletricidade já foi, entretanto, restabelecida.